Já estamos quase com saudade, festival de inverno, hoje domingo, última noite, mas as atrações prometem, prometem muito, hein? Tem Prata da Casa, ou como eu costumo falar sempre, Opala da Casa. Banda Retro, Flávio Venturini e Chico César, são as três atrações da noite de hoje, encerrando o Festival de Inverno de Pedro II. Dá tempo ainda para curtir um pouquinho, então a gente vai curtir também aqui, nessa reportagem especial de encerramento do Festival de Inverno de Pedro II. Sempre falo Opala da Casa, estamos falando de Retro, que fez um show assim fenomenal, fantástico, nessa última noite de Festival de Inverno de Pedro II. Aqui essa turma aqui toda que está vendo, tá? Aqui o Matheus, que é vocalista, baterista que é o Michel e tem uma turma bacana aqui também que faz parte. Quer dizer, a banda é um conjunto, né? Todo mundo junto para fazer esse sucesso. Primeiro aqui com o Matheus, para falar como é que foi essa apresentação de vocês, Matheus. Correspondeu realmente com o público, como é que foi? Cara, foi top demais. Para ser um dia que não é tão como os outros, né? Um dia o pessoal tem que trabalhar a segunda, o pessoal geralmente vai embora, mas respondeu todas as expectativas. O pessoal gostou demais. Michel, e isso aqui é um estilo de vida, faz parte do roteiro, como é que é? Rapaz, isso aqui é um hobby, que não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem. Muito gratificante demais. E logo está com meus parceiros, Saúl, Samuel, Marcelo, Fancleito. Tem o meu cumpade, cara. Matheus, Lima, que... É muito gratificante. Fico até emocionado. Show, cara. Bom, o Festival de Inverno de Pedro II tem essa particularidade, né? Porque ela dá a oportunidade para os artistas da terra também estarem lá no palco principal. Porque ali é os holoforches, né? Como é para vocês, e aí eu queria que vocês dois falassem sobre isso, participar desse evento. Já é qual edição que vocês participam? Essa é a quinta vez. Quinta vez. Sim. Do início até agora, como é que vocês avaliam assim? Tipo assim, uma quinta-feira foi a primeira vez que a gente apresentou, que foi a abertura para o Gerardo Alzevedo e Elba Ramalho. Na segunda vez foi no domingo, o Chimbinho, aquele sofoneiro, não foi? Chambinho. Chambinho, isso. Terceira vez foi o Skank, banda Skank. Foi num sábado. Rapaz, sábado é o mais lotado de todos, né? E a última vez foi na sexta, com o Zé Cabaleiro, isso. E hoje, com o Chico César e Flávio Venturini. Então, está valendo muito a pena esse trabalho de vocês. Bom demais, bom demais. Sempre dá aquele... Mudou um pouco, assim, a rotina de vocês, o trabalho de vocês com essas apresentações? Com essas que a gente... Entrou a pandemia que ninguém pode culpar, né? Porque afetou muita gente. Mas a gente está aí, se é reerguendo hoje, vamos para frente, se Deus quiser. Então, Matheus, como é que foi essa experiência desde o início até hoje, se apresentando quinta vez aqui no Festival de Inverno? Cara, para falar a verdade, a gente entrou... A primeira vez que a gente tocou no Festival, a gente já veio direto para o palco principal, né? Aí, para nós, foi uma coisa muito... Como é que eu posso dizer? Foi muito grande. Porque uma banda que estava... Acho que estava com um ano que a gente tinha montado a banda, mas estava tocando só em basinha, essas coisas. Aí, quando a gente veio para o Festival, a gente já foi direto para o palco principal. Deu aquela guinada, assim, na carreira de todo mundo. Foi tipo de uma hora para outra, sabe? E tocar logo com os maiores artistas do Brasil. Foi muito massa. Bom, se você tivesse que dar um recado aqui para outras bandas, que são aqui de Pedro II, bandas regionais, enfim, como Opala da Casa, né? Qual seria o recado de vocês aí para essa turma que está querendo também fazer parte desse show aqui na praça e no palco principal? Cara, eu acho que... Eu tenho certeza que aqui tem espaço para todo mundo, né? Só basta treino e focar. É, trabalhar forte, conjunto, porque a gente é uma banda que eu acho que vai fazer oito anos agora, né? E a gente está sempre junto, a gente nunca se separou. Houve boatos aí que a gente está afastado, mas a gente não se afastou, não. Você cantou o solo, assim, em alguns momentos, mas estava todo mundo junto. Sempre tive esse projeto, solo. Mas sempre teve a banda também em conjunto. Você ia falando uma coisa aí, Michel? Sim, eu ia falar que... Agradecer, né, a prefeita Betinha Brandão e o deputado Wilson Brandão. Então, outros também... O relador Ismaela Massão. Ismaela, filho também, que ajudou a gente também. Então, todos sempre com a gente. E para dar maior oportunidade para a prata da casa, as bandas da casa, que com certeza pode fazer um showzaço igual a gente fez. Treneu o chão, eu vi que era feliz. Flávio Venturini, os bons tempos de volta no Festival de Inverno aqui de Pedro II. Segundo, como é que foi a sua apresentação? Como é que foi reviver toda essa sua história, trajetória na música, aqui em Praça Pública e de graça para o povo? Olha, é maravilhoso. Eu estou começando a tocar em vários festivais. E é sempre um público diferente, é um público interessado em música. É um público que vai ao festival. Ainda mais é uma coisa aberta ao público. Eu acho que tem oportunidade de muita gente, às vezes não tem oportunidade, gosta da música que de repente consegue assistir show de vários artistas importantes na música brasileira. Então, para mim, foi uma alegria. Há muito tempo eu não via o Piauí, estou muito feliz. Fui muito bem recebido pelo público. Muito obrigado pelo carinho. E é um prazer estar aqui com vocês. Bom, ali no palco principal, você relembrou um momento muito importante, que foi a música Canção da América. inclusive que já foi cantada aqui pelo Milton Nascimento no Festival de Inverno. Como é também cantar músicas de outros parceiros? Eu gosto. Além disso, tem muitas músicas, inclusive inéditas, mas eu acho que quando a gente canta uma música de um outro artista é porque aquela música realmente tocou o nosso coração. É uma mensagem que eu estou querendo passar. E essa foi uma delas? Porque, na verdade, eu fui um pouco culpado, vamos dizer assim, entre aspas. Porque o Milton, quando me mostrou essa música, ele estava produzindo o 14 Bis no comecinho da carreira. E ele falou, não é para você gravar, não. Eu queria só te mostrar uma música. Porque eu fiz em inglês, nos Estados Unidos tinha um nome em inglês. Só que a gente não acreditou muito nele. Foi uma traça do Fernando Branche, que fez essa letra maravilhosa. E hoje é um hino na carreira do Milton. E na minha carreira também é importante ter gravado com o 14 Bis essa canção da América. Os olhos tristes da fita Rodando no gravador Com a moça cozendo roupa Com a linha do Equador E a voz da santa dizendo O que é que eu estou fazendo Cai em cima desse ano Pois é, existe o ditado que Tudo que é bom dura pouco, né? Festival de inverno se despedindo Já com gosto de Que quero mais Próximo ano tem mais Então por isso A gente se despede desses quatro dias De muita festa E de muita alegria Aqui nesse palco principal Que é o palco da Opala Na Praça da Bonelli Oito, nove, dez Encerrando nesse dia de hoje Onze, domingo Já pra segunda-feira, né? Então fica aquele ar De que Próximo ano a gente volta E é com Esse Sentimento Não de tristeza Mas um sentimento de Que quero mais Que a gente encerra Esse trabalho de reportagem Durante todo esse período De festival De inverno De Pedro II Mas pra gente ficar ainda Com um pouquinho de água na boca Curte só um pouquinho aí O finalzinho da reportagem Que tá muito especial Muito grato a todos Abraço muito especial Música 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 Música